Música Nossa conversa agora no Portal Mais PB, aqui na Mais TV, canal de vídeo, é com o deputado Júlis Roberto. Está voltando agora a Assembleia Legislativa, estava na suplência, volta agora na vaga deixada com a licença do deputado Tová Correia Lima. Deputado, qual a expectativa desse retorno à casa? A expectativa é muito boa, primeiramente uma boa tarde a todos. Os telespectadores. A expectativa é sempre muito boa. Nós temos uma região muito carente, que é a região de São Bento. E eu venho, às vezes, que volto à casa trabalhando muito junto com o governo, pedindo, reivindicando, muitas ações para a minha cidade e para a minha região. Então, a minha expectativa é a melhor possível de ajudar a Paraíba e os paraibanos. A expectativa de poder colaborar na região específica de São Bento. Qual é, na sua avaliação, a necessidade mais premente, mais urgente? Que prioridade deve ser dada quando você reivindica para aquela região? Olha, a necessidade maior que a gente tinha na região era a questão da seca. Mas, ao longo dos meses, vem dando várias chuvas na nossa região e isso melhora mais um pouco. Mas, a nossa necessidade é que nós temos lá uma escola técnica que está em fase de conclusão pelo governador. Nós temos também várias ações junto do governo do estado, que é o esgotamento sanitário de um grande bairro de São Bento, que necessita muito. É onde eu vou cobrar. Nas minhas outras vezes, eu pedi, solicitei requerimento de um corpo de bombeiros para a nossa cidade. Vou cobrar junto do governador agora, porque São Bento é uma cidade que exige várias indústrias de redes, como todos vocês sabem, é a capital mundial da rede. E nós necessitamos muito de um corpo de bombeiros na nossa cidade. Uma cidade grande, a décima terceira do estado. Então, essas vão ser as principais reivindicações do nosso mandato. É a rede o principal disparado ponto econômico, produto econômico de São Bento? Gira toda a economia da cidade? Isso. A rede, hoje, nós temos toda... Desde o começo da cidade, é o nosso principal produto. Nós temos várias pessoas que trabalham fora da Paraíba, em outros estados do Brasil, levando o nosso produto a toda a população brasileira, que são chamados corretores, que saem, passam quatro, cinco meses fora da cidade, em temporadas no sul do país, em São Paulo, em várias localidades do nosso Brasil. Levando o nosso produto. Deputados, o São Bento tem logística própria, local, para o escoamento dessa produção? Ou é muito mais o empreendedorismo das pessoas? É muito mais um empreendedorismo. Falta ainda uma organização mais, por exemplo, apoio mais forte do poder público para organizar esse setor? Claro, claro, falta. Eu fui candidato a prefeito em 2012 e fiz uma... Nessa questão, meu pai foi redeiro, meu avô foi dono de depósito de fio, meu pai foi redeiro, viajou muito pelo mundo levando o nosso produto. Então, isso para mim era um grande orgulho, dar mais incentivo ao pequeno e ao grande produtor de rede, porque lá você faz a rede no TIAR, mas você tem uma pessoa para fazer a varanda, você tem uma pessoa para fazer os desenhos da rede. Então, do pequeno ao grande produtor, a gente tinha muito a necessidade de um incentivo mais do poder público para que isso fosse melhor. Mas hoje o povo de São Bento é muito independente. Eu acho que se você andar em 100 casas de nossa cidade, 95, você tem uma pessoa fazendo alguma coisa de uma rede. Então, a independência é muito grande, mas com certeza falta um grande incentivo do poder público. Você disputou pela oposição, pela coligação da oposição. Mas na Assembleia Legislativa tem adotado uma postura até amena em algumas questões, até votando a favor de matérias do governo. Foi pego pela rede do governo, pela rede de Ricardo? Não, não, não. Eu tenho um compromisso com o governador Ricardo, justamente de ajudar a minha região. Ele tem feito muito por São Bento, tem feito muito pela nossa região, a questão de muitas obras mesmo. Então, isso é uma forma de agradecer a ele, ajudando em sustentação na Assembleia. E também, a minha posição é um pouco de tranquila. Eu tenho amizade com toda a oposição, tenho amizade com toda a situação. Minha posição é muito tranquila em relação a isso. Se ele fez muito por São Bento, por que o senhor votou contra ele? A questão da eleição de São Bento era uma questão local. Não dava para conviver com o outro? Era muito difícil. No mesmo palanque. Muito difícil. Eu acho que não se junta, não se juntava a questão do lado que me apoiava e do lado que apoiava o prefeito. Então, isso ficou muito difícil para a gente combater. Na realidade, todos de São Bento sabem, até o próprio governador, o próprio Cássio sabe. Eu nunca falei mal dele, do próprio governador. Fiz a minha campanha, fiz a campanha de quem a gente apoiava de maneira tranquila, transparente, sem dizer nada com o governador. Não teve agressões na campanha. Nenhum tipo, em nenhum momento da nossa eleição teve isso. Diferente da eleição municipal em São Bento, que é muito carregada de conflito, de ataques, a campanha lá, por exemplo, já começou. Qual a expectativa do seu grupo político lá, que faz oposição ao atual prefeito? Olha, a expectativa é muito boa. Hoje nós temos um pré-candidato novo, médico, que vem correspondendo com todas as expectativas da população. Nós escolhemos, se unimos com o Democratas lá, que é o do atual vice-prefeito, e o nosso PMDB, que é liderado pelo meu pai, o ex-deputado Márcio Roberto. Então, a questão do nosso pré-candidato foi muito simples, muito transparente, muito aberta, desde o começo da nossa relação, que foi um candidato escolhido pelo povo. Não fomos nós, que faz parte do PMDB, nem o próprio vice-prefeito de São Bento, que o escolheu. Isso foi uma questão entre o povo. O povo falava muito no nome dele, então lançamos a pré-candidatura dele depois do carnaval. Doutor Jax Lúcio. Por que é que tem que, quando vocês forem pedir votos em São Bento, por que é que tem que mudar o comando administrativo da cidade? Qual é a falha maior da atual gestão? Olha, a falha maior da atual gestão é ser comandada pelo atual prefeito, que, na realidade, todos os são-bentenses sabem que ele não manda em nada. Ele não apita em nada. É um fantoche? É, conhecido como prefeito fantoche, prefeito laranja, muitos nomes são dados a ele. Falta de autonomia. Falta de autonomia. Quem comanda a prefeitura de São Bento ainda é o tio dele, que é o deputado. O atual deputado, o galego. Então, isso já descaracteriza muita coisa. Em relação a grandes, eu venho fazendo muitas denúncias da atual administração de São Bento, muita corrupção. A cidade está abandonada. Vai fazer quatro anos de mandato, o prefeito não tem sequer uma obra concluída. Então, o sentimento de mudança é muito grande na nossa cidade. Pelo fato dessa questão de ter descaracterizado um governo que realmente o seu tio fez e eu acho que foi por isso que o povo quis continuar. Mas hoje o sentimento de mudança é enorme, enorme pelo fato da cidade estar abandonada definitivamente. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Portal Mais PB. Até a nossa próxima conversa. Bom, eu agradeço, Heron, agradeço a toda a equipe de poder participar aqui do Portal Mais PB. Estarei sempre à disposição, às ordens para batermos mais um papo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.